Então a segunda parte do vídeo eu queria gravar aqui eu colando essa tala, mas só que não tem como porque eu preciso de um suporte aqui pra segurar o celular, mas eu queria dar uma dica pra colagem de cabo. Uma dica que quem me deu foi meu irmão e professor, né? Cixo de Juiz de Fora. Pra quem não tem uma balança, ou pra quem tem uma balança igual eu, mas que não funciona pra fazer a pesagem de pequenas quantidades, se utiliza seringas. Essa dica foi uma dica valiosa que meu irmão me deu, amigo e professor. Uma seringa de 20ml. O que que você vai tá fazendo? Pra uma colagem de cabo dessa normal, usa-se mais ou menos entre 3 e 4 gramas. Então aqui vai ser ml, né? Você pode tá usando. Aí você coloca, separa uma só pra resina, eu até identifiquei a minha aqui, essa aqui é de resina e essa aqui é a minha de endurecedor. Que eu também identifiquei que já tá meio apagadinho. Você coloca 3 a 4 gramas, né? Faz a mistura, mistura bem e vai tá passando na tala, na estrutura da, no chastro aqui da faca, no espino e fazendo a ancoragem. Eu queria poder tá gravando, mas eu vou arrumar um suporte aqui e a próxima eu vou gravar com certeza. Um abraço a todos.